o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de jesus cristo segundo mateus glória a vós senhor naquele tempo jesus foi para as margens do mar da galiléia subiu a montanha e sentou-se numerosas multidões aproximaram-se dele levando consigo coxos aleijados cegos mudos e muitos outros doentes então os colocaram aos pés de jesus e ele os curou o povo ficou admirado quando viu os mudos falando os aleijados sendo curados os coxos andando e os cegos enxergando e glorificaram o deus de israel jesus chamou seus discípulos e disse tenho compaixão da multidão porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer não quero mandá-los embora com fome para que desmaiem pelo caminho os discípulos disseram onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão jesus perguntou quantos pães tendes eles responderam sete e alguns peixinhos e jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão depois pegou sete pães e os peixes deu graças partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos as multidões todos comeram e ficaram saciados e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram palavra da salvação glória a vós senhor caríssimos irmãos e irmãs como vocês podem ver essas leituras são leituras de esperança né a gente sofre passa por dificuldade mas deus nunca deixa de dar esperança é muito interessante quando você abraça a cruz essa ontem eu resolvi ver já estou com sono acumulado às onze e meia fiquei só até meia noite e meia mas o meu corpo entrava em agonia eu tremia assim de cansaço e sono interessante porque eu olhava pra jesus e ele não tira a dor não tira o cansaço né só que no meio daquilo você tem a certeza que ele vai te ouvir por causa da agonia né o corpo definha mas a alma em alegra é muito interessante às vezes eu falava jesus ajuda que eu não dou conta de ficar aqui até o até o final então é muito importante entregar nossa fraqueza pra ele aqui nessa profecia de isaías ele ele nos promete dará um pra todos um banquete de ricas iguarias eu tenho certeza que jesus vai servir todo mundo ah mas sete sete bilhões ou só tem só hoje tem sete bilhões de pessoas mas você sabe que pra deus jesus pode servir ele não está no mundo inteiro na eucaristia um banquete regado a vinho puro né removerá a cadeia que ligava os povos até que tinha envolvido as nações aquela coisa que nos dá esse peso né o pecado nos deu um peso todo o corpo o corpo que pede coisas que a alma não não é interessante pra alma o corpo preguiçoso quantos de nós são preguiçosos né eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces olha que promessa bela ele mesmo vai enxugar nossas lágrimas todas essas pessoas que sofrem sofrem na família sofrem no trabalho sofrem com doença ontem mesmo atendi uma menina que está com câncer de pele no corpo todo né já não enxerga de um olho ela não tem nariz por que tanto sofrimento só Deus pode enxugar as lágrimas né e acabará com a desonra as humilhações que tantas pessoas sofrem sofrem por por condição ou por ser empregado né quantas histórias história de até de funcionária doméstica os patrões humilham dizem que não vai comer carne você não merece todos os dias porque as vezes ah mas porque que a pessoa tem gente que as vezes tem medo de sair e não conseguir trabalhar né quantas humilhações acabará com a desonra venha minha filha né veja a história de Lázaro e o rico né Lázaro o cachorro lambia as feridas na porta da casa do rico que nem tem nome interessante depois que morrem Lázaro está na glória e o rico lá me dá um pouco né uma gota pra molhar minha boca não há um abismo enorme entre nós a gente tem que hoje ser aqueles que choram por luta de justiça pela justiça pela caridade este é o nosso Deus esperamos nele até que nos salvou este é o Senhor nele temos confiado pede a confiança não padre eu não tenho fé pede fé ninguém tem fé pede aumenta a minha fé Senhor me faz crer que o Senhor pode tudo na minha vida aumenta eu sou miserável eu não consigo confiar em Ti mas eu sei que o Senhor pode me dar a graça de confiar em Ti e a mão do Senhor repousará sobre este monte hoje está recheado né olha esse salmo o Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma eu queria lembrar o nome de uma santa que fundou uma congregação e tinha um dia que não tinha comida essa santa disse pras irmãs sentai-vos ao redor da mesa o Senhor vai nos servir ela põe os pratos mesmo sem ter nada e misticamente todo mundo alimentou-se todo mundo ficou saciado tudo porque ela confiou independente de não ter né me lembro de Mata Tere de Calcutá ela conta na história de um livro que ela conta sobre as providências que uma das casas em Calcutá estava sem comida por um final de semana e as irmãs correram Madre vamos rezar vamos ligar para os nossos benfeitores e Madre Tereza disse não como não nós vamos passar fome todos nossos acolhidos olha quantas pessoas acolhidas não o que nós vamos fazer Madre capela todos para a capela deixa a gente ligar não não vão ligar foram as irmãs deixaram lá um pouco os acolhidos foram rezar a comida deu até meia noite no sábado lá diz que não se sabe porquê todas as escolas de Calcutá foram fechadas sem motivo algum e a merenda escolar foi levada para ela toda a merenda todas as escolas nunca sobrou tanta comida quanto no sábado quando aquele final de semana lá termina diz que até hoje não se sabe porquê essa escola foi fechada naquele sábado essa é a confiança confiar né confiar que ele não vai nos deixar na mão não vai nos abandonar ele me guia em caminho mais seguro pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar nós não descansamos nesse mundo descansamos nele com a cabeça no colo de Cristo no coração de Jesus e olha essa frase de dar inveja a tantos coitados bilionários que buscam a felicidade e não encontram felicidade e todo bem onde seguir-me a felicidade e todo bem onde seguir-me por toda minha vida a felicidade te segue não é você que fica loucamente acordando de madrugada pra juntar um dinheirinho pra comprar minha casa própria minha moto e sei lá o que e depois se você busca o Senhor a felicidade vem atrás de você com sofrimentos e perseguições não esqueçamos né ah mas aí não tem felicidade tem porque Deus faz feliz quem ele quer e ele gosta de fazer quem sofre quem é perseguido feliz né pra confundir a cabeça dos dos grandes né confunde quando a senhorinha que sofreu a vida inteira lá a vida inteira sofrendo diz que é apaixonada por Deus que ela é muito grata as pessoas que tem tudo olham e falam o que que é isso da onde vem o que que essa mulher tem com aquela que faz a que faz a comida espera todo mundo comer como os pedaços do frango tudo depois no finalzinho como um pedacinho da da rapa que sobrou rapidinho pra lavar as vasilhas né todo mundo que comeu aquela coxa igual um porco logo logo tá com fome e triste aquela senhorinha primeiro que ela tem um alto domínio nem fome direito sente e depois Deus enche ela de alegria porque serviu mas todo mundo acha que é uma coitadinha tá lá com um pratinho né ô bobona você que cozinhou você vai comer só isso mas ela se sente feliz que vem do alto né então o padre falou que cresceu achando que a mãe dele era burra porque se comia o pé do frango quando chegou nos 12 anos de idade perguntou pro pai porque que minha mãe tem minha mãe não é normal e o pai sabiamente disse meu filho quanto tempo dura o prazer da colchona que você come um segundo dez segundos um minuto até engolir né é burro não é sua mãe a sua mãe descobriu que a alegria que ela sente quando você come bem dura pra sempre não é um segundo dez minutos quando ela te vê comendo ela fica feliz só que a alegria dela ninguém tira a sua passa logo né logo logo você quer comer de novo porque o seu estômago não fica saciado e aqui nós temos no evangelho essa graça de mostrar que o contato com Cristo cura os coxos aleijados os cegos os mudos e todos os doentes e todos ficam maravilhados né e também mostra que Jesus tem compaixão de nós ele teve compaixão do povo com fome só que naquele momento que Jesus teve compaixão só tinha cinco pães e dois peixes como é que alimentar o que Jesus disse traga-me né traga-me tudo se você quer realmente viver essa graça na sua casa mesmo que seja pouco ou quase nada mas dá tudo pra Cristo que ele vai te dar tudo dele não sejam egoístas seja como a viúva eu tenho dito que me dói o coração quando as pessoas ficam mais ricas ficam mais apegadas ficam mais hipócritas ao invés de soltar mais Deus não precisa da sua sobra não precisa ele é o senhor de tudo abre o coração quantas pessoas uma pessoa bem de vida pode ajudar quantas pessoas quantas igrejas quantas casas de acolhida né quantas casas de idosos casas de os meninos lá deficientes quantas pessoas que tem condição e as casas estão apegando porque quanto mais tem mais fica apegado mais retém calcula pra ter um filho enquanto aquela senhorinha lá do ganha um salário mínimo pega dois pra criar do nada do nada só porque o outro lá tá com droga eu já vi isso a mulher já tá cuidando dos netos põe pra cá um dia eu cheguei numa eu era médico como é que a senhora pega mais dois com acho que ela olhou e falou mas esse cara é otário como é que eu vou deixar esses meninos lá não é claro que eu vou pegar como é que você vai manter nunca faltou nada nunca me faltou nada isso sim agrada o senhor que nesse advento nosso coração se converta para cada vez mais confiarmos que ele é tudo que ele nos sustenta desde que nós sejamos generosos assim seja amém